A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Boa noite, você confere agora as principais notícias dessa sexta-feira. O governo do estado entregou 25 caminhões para municípios do Rio Grande do Sul. Entre eles está TAPES. Confira a matéria da TV Piratini. A Secretaria do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo entregou nesta sexta-feira 25 caminhões para 25 municípios gaúchos. Os veículos vão apoiar a infraestrutura de produção dos agricultores assentados na reforma agrária. O governador José Ivo Sartori participou do evento que aconteceu no Parque de Exposições a CIS Brasil em Esteio. Quero desejar aqui que todos levem com cuidado, com jeito, e que isso sirva realmente para melhorar a vida das pessoas. Quem está lá, que precisa disso, sabe o quanto é importante. O secretário do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, Tarcísio Mineto, destacou a importância dos caminhões para a comercialização dos produtos da agricultura familiar. Esses caminhões contribuíram junto com as prefeituras para o escoamento da produção gerada na agricultura familiar e que também possa fazer chegar ao destino e que possa contribuir para fazer o melhor, facilitar a vida da distribuição e na comercialização desses produtos gerados no campo dos assentamentos, da agricultura familiar como um todo. Então, esse é o propósito. Um homem foi morto a tiros em Serro Grande do Sul nesta sexta-feira. Segundo informações, ao menos 10 disparos foram efetuados contra a vítima de 41 anos, identificado como Jerry Adriane Duarte Maciel. A polícia civil prendeu no final da tarde um suspeito de cometer o crime. Com apoio da delegacia de Camacuã, o suspeito, identificado pelas iniciais DASM, foi preso ao tentar fugir da cidade em uma motocicleta. A ação foi coordenada pela delegada Caroline Calegari. Foram apreendidos com o suspeito três celulares, dinheiro e uma motocicleta. O homem deve ser encaminhado ao presídio de Camacuã. A justiça manteve a anulação das eleições das conselheiras tutelares. A decisão foi da juíza da primeira vara da comarca de Tapes, Flávia Diora. A eleição foi realizada em 2015, mas foi suspensa na época devido a uma ação do Ministério Público por propaganda irregular da internet. As conselheiras ainda aguardam um novo recurso para o caso. Confira agora a previsão do tempo para esse sábado na região sul do país. Áreas de instabilidade se espalham pelo sul do Brasil neste sábado e o alerta é para chuva forte. O Rio Grande do Sul fica com pouca chuva, apesar da nebulosidade. A chuva pode acontecer a qualquer momento do dia, mas não acumula grandes volumes. Já Santa Catarina e Paraná ficam em alerta para temporais com muita nebulosidade, pancadas de chuva a qualquer hora que podem ser fortes. A mínima prevista para Curitiba é de 16 graus e 20 graus em Florianópolis. Máxima para Porto Alegre de 28 graus. Acesse o site da Lagoa TV no endereço www.lagoatv.com e confira as reportagens completas. Não deixe de curtir as nossas redes sociais facebook.com.br Lagoa dos Patos TV e também no Twitter, arroba Lagoa dos Patos FM. Você pode receber as nossas notícias pelo WhatsApp enviando mensagem para o número 9930 37 34. Nós voltamos na segunda-feira com mais uma edição do Expresso da Sete aqui na Lagoa TV. Uma boa noite e um ótimo final de semana. Uma boa noite e um ótimo final de semana.